Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Mano a Mano Me chamo Mano a Mano Vamos fazer um percurso diferente hoje, certo? Devido a São João, né? Hoje muito fluxo, agonia, trânsito, engarrafamento Vamos fazer esse percurso que nunca fizemos Já aproveitar para mostrar para vocês Porque o trânsito tudo mais além de São João Mas assim como entrar por lá Então hoje tem um grupo Grupo Anunciador Acorda Maria Bonita Aí eu vou fazer um assunto, é onde acontece Grupo Anunciador Acorda Maria Bonita Cujo eu até já trouxe esse grupo aqui no canal Se você não assistiu ainda, vá no link aqui Que você vai assistir o vídeo O que é todo mundo Grupo Anunciador Acorda Maria Bonita Mostrei um pouco o grupo É o responsável para o Mari Que é o responsável pela criação Pela oportunidade Então vá lá e assista o vídeo Assista o vídeo todo E deixe seu like Não esqueça de deixar seu like Se ainda não é inscrito no canal Fala se inscreva E agora descer aqui Então É só Recoçar aqui Por lá Como o grupo vai sair Ficar concentrado na De frente ao shopping Então aquilo ali vai estar tudo tomado Provavelmente né Sim, mas eu prefiro não arriscar Então aí vai demorar muito E aí eu preciso Chega na roça Volta Eu preciso de uma assinatura de minha mãe Um documento para mandar Antes das duas Beleza? Então aí Vou fazer esse percurso aqui Vamos fazer Eu conheço muito bem aqui Só que vocês não conhecem Fazia sempre esse percurso aqui De bicicleta Todos os dias Mas aí aposentei a magrelinha Tá bom Mas vou retomar Depois de São João aí Só para depois Amanhã Amanhã Mas vou retornar Os pedais Então esse percurso aqui A estrada Eu nunca mais tinha vindo Por aqui Passado aqui nessa estrada É aparentemente Mas aqui a estrada Tá sempre Boa Mas não Porque O fluxo de Carros É pouco né Só o pessoal da comunidade aqui Do Barreiros Que Passa Que faz né Esse percurso Trabalho Caso aí Não desgasta muito não A estrada Fica sempre Assim Mandar um abraço aí Para o pessoal Dos Barreiros Pra Gal Meu amigo Sid Confecções Fazer um mexão aí De Sid Sid Que Não é dos Barreiros Mas Caso aí Não é dos Barreiros Nossa amiga Tem Conheço muita gente aqui Magno Entre outras Pessoas aí É É Uma comunidade Bacana Então Aqui tem dois percurso Pode entrar Por cá Ou por cá Eu vou por cá Porque Não sei Eu gosto mais daqui Por aqui Eu estou chegando aqui Na comunidade Acorda Gal Um abraço aí Para o pai de Gal Que Sempre acompanha aqui Os vídeos Do canal Do canal Do canal Do canal Do canal Do canal Aqui já é... Como vocês podem ver, não é? Só tem essa rua aqui também, principal, que é calçada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Minha prima mora aqui, né? Acho que não tá morando, velho. Então é isso aí. Essa é a principal aqui. Descendo tem mais casas lá. Aqui pra esquerda tem também algumas. Tem mais algumas, né? Vamos entrar aqui. Galerinha ali. Vê como é que tá essa estrada aqui, né? Nunca mais eu vim. Ali tá bom, mas aqui acho que não, viu? Aqui acho que não. Olha. Olha. Olha aí. Olha aí. Baja aqui, né? Normal. Só não gosto dessa ladeirinha chata que sou ela. Ali na frente. Essa aqui não. Essa aqui é uma descida. Uma grande roada. Ali na frente. Quem é que conhece aqui, já conhece. Deixa nos comentários aí. Quem não conhece, comenta aí também. É. É. Assim. Um detalhe. Vem com pouca gasolina, não lembra? Olha isso. Eita, olha, tá vendo como é que tá? É ruimzinho, né? A câmera se mexe e a gente tá muito polícia. A estrada viracada, eipa, eipa, eipa. Tá vendo aí como é que tá? Essa é a ladeira aqui que eu falei. Olha como é que tá isso aqui, gente. Até porque ela tem uma curva aqui no meio, né? Então... Não sabe subir aqui de bicicleta. Sim, como eu falei que tá com pouca gasolina, mas é tranquilo. É... Porque... O meu carro, esse carro aqui, tá bebendo muito. Mas muito mesmo. Entendeu? Não tem como parar pra... Então só depois do som bom aí que eu vou dar uma parada. Se eu não vender ele, vou ajeitar, né? Ficar parado um pouco, por exemplo. Ajeitar. Também vou ajeitar tudo logo. Quintar, deixar ele na pegada. Botar um jogo de roda. E é o que... Não beleza o carro novo. Isso na minha opinião. Quem... Quem discorda, pode me deixar nos comentários aí. O que vocês acham. É... Então... Mano... O carro... Tem que ter um jogo de roda massa. Então... Já... Chegando aqui na principal. Né? A B.A. 046. Onde... Passo aí e mostro direto pra vocês. Aqui é o ponto do requeijão. E aqui, ó. Trânsito na principal. Pegaram aí? Quem conhece? Deixa nos comentários aí. Já passou por aqui? Conhece alguém? Que mora aí pelas bandas? Deixa nos comentários aí. Beleza? Já vou pedir pra você aqui. Humildemente. Se você ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreva aí. Deixa aquele like. Maroto. Deixe seu comentário. Certo? Ajuda demais aqui, ó. Ajuda demais aqui, ó. Olha o misterbinho ali, ó. Ajuda demais aqui, ó. Nossa. O canal. Tá aquela compartilhada lá no grupo de WhatsApp. Quem sabe no grupo não tem alguém que, né? Que é daqui de Amargosa. E tá morando fora. Que é da comunidade dos Barreiros. E tá morando fora. Ou até que tá morando aqui, mas que gostaria de ver sua comunidade. Esse é o objetivo aqui do canal, né? Deixar registro. Daqui a 50 anos, quem mora aí provavelmente vai estar bem diferente. Vai dizer, olha como eram os barreiros. Né? Então... É por isso que eu faço esses registros aqui. Pra... Pra deixar aí. Portanto, compartilha aí, hein. É... É... Talvez tenha alguém que... Gostaria de ver... Sua comunidade. Beleza? Recebo sempre mensagens de pessoal de fora. De Salvador. São Paulo. Rio. Pessoal dizendo que é daqui. E nasceu em Amargosa. Às vezes nasceu e foi lá pra... Às vezes nasceu, se criou. Depois foi só trabalhar. Já... Então... Que tem vontade de voltar. Já deixar aqui, né? É... Tem... Essa semana teve uma... Pessoa. Um... Deixou uma mensagem. É... Dizendo que... Perguntando se não sabia... Alguém que tinha... Que tem um terreno na roça pra vender. Né? Que tá... É o que eu acabei de falar, né? De falar. Que eu acabei de falar. É... Tá morando... Fora aí e quer voltar. Então... Quer comprar um terreno. Quem... Tiver um terreno aí pra vender. Um sítio. Uma fazenda. Né? Já deixa nos comentários aí. Que... Vou pegar o contato e a gente vai se falar. Eu vou passar pra pessoa. E aí já fecha uma venda aí. Aí você já me dá a minha comissão aí. Mas é verdade. Quem... Quem... Quem me mandou uma mensagem que tá vendo esse vídeo, deixa no comentário aí. Beleza? Quem... Quem tem... Também um terreno. Deixa nos comentários aí. Tá certo? Essa ladeirinha aqui... Aqui... Já é a estrela... Já aqui é a Mata das Cobas. Estamos indo no sentido das Trem Lagoas. Fogo Gramiar. É onde eu moro. Onde eu... Na verdade eu não moro. Não estou morando na rua. Mas eu sou daqui do Gramiar. Não é com minhas origens não. E vou... É... Engreve aí. Fazer um... Me organizando aí pra ficar morando aqui. E... Ainda vou só trabalhar. Só fazer uma coisa. Tá bom? Uh! 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 Então é isso aí pessoas! Uh! Uh! Chegando aqui no... Né? Já deixa o seu like aí no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Estou... Chegando aqui. Estou por aqui, né? Né? Olha! Vai chover. Vai chover. Vai chover. E eu espero que eu não fique no meio da estrada, viu? Com essa gasolina que já entrou na reserva aqui. Hã! 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 Sei não, vô! Não sei não, viu? Hã! Me trapo o fogo agora. Tão pata, tuviu! Mal Integration, Tão pato. Talmente. Tão pata nassä. Segunda madeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então foi isso pessoal Chegando aqui Pedi aí pra você deixar seu like Se inscrever no canal E tamo junto até o próximo vídeo